Tudo bom, pessoal? Começando a semana já com notícias aqui bem bacanas para vocês. Eu acho que essa semana a gente vai ter bastante vídeo para debater, porque tem muito assunto legal para a gente conversar. Eu quero começar aqui, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link com a história inteira, porque eu quero falar sobre a história e não sobre a pessoa. Quem tiver interesse em saber a história daquela pessoa, o que aconteceu com ela, que é o que eu vou citar aqui no vídeo, o link vai estar aqui na descrição, vocês podem clicar lá e ler tudo o que aconteceu. O venezuelano resolveu abrir um TikTok e outras redes sociais, aqui na reportagem vocês vão ver que eles falam basicamente sobre a questão do TikTok, mas ele abriu o TikTok e outras redes sociais e começou a incentivar pessoas a cometerem crimes. Essa é a realidade, tá? Muita gente vem aqui para os Estados Unidos e eu vejo muitos brasileiros fazendo isso. Eu, apesar de ser extremamente contra esse tipo de situação, já falei aqui um milhão de vezes que o grande problema muitas vezes não é só a pessoa que comete o crime ser presa. Na verdade, a grande maioria delas, em algum momento, tanto o ICE quanto o próprio DHS, que é uma das samificações aí da imigração, eles vão acabar investigando e eles vão ver o que está acontecendo. Se aquela pessoa estiver incentivando algum crime, ela está cometendo um crime por ela mesma e ela vai ser investigada. Ali ela vai ser, dentro das prioridades que o ICE tem, ela vai ser presa e vai responder pelo crime ou vai ser deportada. Ponto. Essa é a realidade, é isso que acontece. É que nem você entrar no ramo das drogas, né? Você vai consumir drogas, você vai, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar sendo preso ou vão acabar te mandando comer capim pela raiz. Enfim, esse é o fim que a gente sabe que acontece e quem faz esse tipo de coisa é o fim que essas pessoas acabam tendo. Muitos brasileiros fazem isso, incentivam a imigração pulando a cerca, contam a história deles como se fosse algo glorioso e eu acho que isso é uma grande burrice, uma grande estupidez e pior. Eu acredito muito que nós somos responsáveis por aquelas escolhas que a gente toma. Você incentivar alguém a fazer isso, você está chamando um karma para si próprio que, honestamente, eu não gostaria de ter, né? Você acaba trazendo para si, e eu acredito muito nessa questão espiritual, você acaba trazendo para si uma energia de tudo aquilo que der errado na vida daquela pessoa. Quando você incentiva alguém a fazer alguma coisa de risco para a vida dela, de risco para a vida da família dela, de risco para, até pela questão da ilegalidade do fato, você está chamando para si a responsabilidade da consequência que ela fez. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, cada um faz o que quer. Isso é uma covardia de quem faz, de quem opta por fazer conscientemente. E aí, eu coloco, incluo até nessa questão, esses consultores, que se acham conselheiros de Deus, que sabem absolutamente tudo, porque eles aplicaram um processo de visto de estudante sozinho, eles acham que eles agora são experts em todos os processos. E eu estou vendo pessoas me mandando aqui, links de pessoas que chegaram aqui com uma mão na frente, outra atrás, com visto de estudante, oferecendo trabalho para ensinar as pessoas a montarem processo, consultoria, coaching, de montar processo, tá? Você está chamando para si a responsabilidade da ilegalidade que você está fazendo, certo? Lembrem disso. E aí, o que aconteceu? Esse TikToker se achou super famoso, que as pessoas hoje querem o quê, né? Essa juventude, essa molecada, e a molecada que eu falo não é só molecada de idade, não. Tem 50 anos aí, a pessoa tem idade, é tão moleque quanto o de 15. Ele acha que ele quer... Ah, eu quero ficar famosinho, vou começar a fazer vídeo no TikTok, vou começar a querer explicar para as pessoas o que elas fazem, e aí eu vou ensinar como é que eu faço. Você não sabe nem para você e vai querer fazer. Igual aquela história, o cara não tem green card e quer fazer o green card dos outros. Não resolveu nem para ele, vai resolver para os outros. Essa pessoa começa a incentivar todo mundo. Não, vem para cá, vem para cá, porque o mercado é top, está bombando. Vem para cá, vem para cá e todo mundo é elegível para todos os vistos. Qual visto você quer? A gente escolhe aqui, de letra de A a Z, a gente escolhe aqui o que você quer. E aí ele começa a incentivar essas pessoas a fazerem isso. O Ice pegou, prendeu, deportou. Honestamente, pelo que eu enxergo dele aqui, eu acho que o Ice quis deportar esse infeliz, porque ele achou que... Esse cara era tão medíocre, tão estúpido, tão imbecil, que não valia nem a pena o custo público de manter um desgraçado desse preso. Eu acho que foi por isso. Porque ele cometeu muitos outros crimes. E ele podia sim ter puxado um bom tempo de cadeia aqui. E a gente tem visto que muitas pessoas, inclusive brasileiras, mas a gente vê muitos aí, principalmente venezuelanos, mexicanos, que vêm para cá, de gangues, se colocam ali dentro de alguns lugares, onde já existem essas gangues, para cometer crimes. E aí fazem igual esse moleque, esse idiota desse moleque fez. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Não só para a segurança nacional, mas também para essas pessoas que acabam caindo na conversa desses animais, desses idiotas. Vou explicar para vocês por quê. Primeiro, lembra daquela história que eu contei para vocês lá atrás, falando sobre a menina de um filho e um cliente meu, tá? Que veio para cá, a família inteira com green card, três americanos no carro, a menina era a única que não era, ela tinha um green card, estava sentada no banco do passageiro, ela foi presa e foi deportada, porque tinha droga no porta-luvas do carro, que era do namorado dela. Ah, ela não sabia. Ok, eu até posso entender que ela não sabia, até posso fazer de conta que eu acredito que ela não sabia. Ela podia não usar, mas que ela sabia que o namoradinho dela usava droga, sabia. E ela se colocou naquela situação, porque ela aceitou estar ali do lado dele. E a mesma coisa para você que segue esse tipo de gente. Você sabe que não presta, você sabe que ele está fazendo coisa errada, você sabe que ele é um lixo, mas você está se colocando do lado dele. Na hora que esse venezuelano foi preso, e eu estou usando ele como referência, porque eu posso usar muitos outros que não são venezuelanos, na hora que ele foi preso, você acha que a polícia não pegou o celular dele e falou assim, querido, deixa eu ver quem está te seguindo aqui. E você acha que eles não vão colocar uma flag em todos aqueles seguidores que aplaudiam, batiam lindo, batiam palma achando lindo o fato dele dizer que ele tinha vindo pelo México e que ele estava aqui ilegalmente ocupando a casa das pessoas. Ah, mas a casa está abandonada. A casa está abandonada, nada, meu caro. Muitas vezes a casa está em reforma, e esses canalhas invadem essas casas que estão em reforma dizendo a casa estava abandonada e eu tenho o direito de vir aqui porque a lei me garante. Não, a lei não te garante, não é em todos os estados que isso funciona não, viu meu? Você vai entrar nessa, você vai sair preso. Eu já vi brasileiro mandando para mim mensagem aqui, eu nem respondo esse tipo de coisa absurda, mandando mensagem para mim perguntando, olha, tem uma casa aqui no bairro onde eu estou que ela está vazia. Se eu entrar lá e disser que a casa estava abandonada, eu posso ficar lá? Estão vendo alguns vídeos das pessoas falando. Meu caro, não vêm para cá. Não vêm para cá. Porque quando você começa a fazer isso, vai sair no jornal, brasileiro invade casa e aí ele é preso porque ele estava cometendo um crime. Você não está só se ferrando, você está ferrando a comunidade brasileira inteira. Porque quando um outro brasileiro, decente, de caráter, gente boa, com família, for tentar alugar uma casa, você não sabe a dificuldade que ele vai ter por causa desses canalhas que fazem isso. Você não sabe o que a gente passa aqui todos esses longos anos que estou aqui nos Estados Unidos. Vocês não têm ideia do que eu já passei por ser brasileiro e ser comparado, criticado, questionado pelo fato de eu ser brasileiro. Já aconteceu, não uma vez. Eu ia alugar uma casa, eu coloco o meu passaporte brasileiro, é 15 dias para provar. Eu coloco o meu passaporte italiano, é 3. Por quê? Vocês acham que isso não me incomoda? Vocês acham que isso não vai incomodar vocês em algum momento? Quando eu digo para vocês que eu estou cansado de ver brasileiro fazendo essas coisas, fazendo rolo aqui, de verdade, é esse tipo de atitude, que não foi um brasileiro aqui, aqui foi um venezuelano, mas é esse tipo de atitude que brasileiros também cometem, tem dezenas de canais de brasileiros, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos disso. Eu já disse aqui, se você está do lado, você pode ser preso pelos simples fatos de estar do lado. Se você está numa biqueira de droga, encostado na parede e do seu lado está um traficante que você nunca nem conversou com ele, meu caro, você está do lado. Você vai tomar geral e possivelmente você vai para a delegacia junto para se explicar. as pessoas escolhem se colocar do lado dessas situações e depois se vitimizam. Ah, meu Deus, mas eu não tinha nada a ver com isso. Ah, meu Deus, mas eu não sabia. Ah, mas eu nem imaginava. Ninguém nunca sabe. Até a hora que a machadada vem em cima. Ah, mas eu não sabia que era isso. Eu pensei que... Olha, eu pensei... Não, você não pensou. Você permitiu que a mentira que a pessoa contasse, que estava contando, entrasse na sua cabeça porque era mais agradável para o seu ouvido. Mas a informação que não deveria fazer, teu anjinho da guarda estava ali falando para você. Cara, não faz isso. Está andando que nem pato. Está rebolando que nem pato. Está fazendo coa-coa. Tem cara de pato. Isso é um pato. Não caia nessa. Não, mas é mais baratinho. Ah, deu certo para o José. Vai dar para mim também. Ah, mas é muito mais fácil assim. Assim vai dar certo. Deu para ele. Essas pessoas merecem tanto o mesmo destino que esses canalhas que assumem para si esse karma energético de querer ensinar algo que ele nem aprendeu. Mas querer ensinar algo, querer... Ah, eu vou abrir um canal e vou ensinar as pessoas a entrarem ilegalmente. Honestamente, essas pessoas escolheram esse caminho. Não digo a vocês que eu tenho pena porque eles escolheram esse caminho. Foi uma escolha deles. Eles tinham a opção de não fazer. Eles tinham a opção de falar não, peraí. Eu vou tentar buscar um outro caminho. Eu vou tentar fazer uma coisa da forma certa. Eu vou tentar pelo menos buscar uma informação correta. Mas não. Querem seguir essas pessoas, querem acompanhar essas pessoas e elas obviamente acabam falando o que as pessoas querem ouvir mesmo que não seja verdade para que elas tenham cada vez mais seguidores e likes e brindam as suas consultorias geniais que fazem com que a pessoa gaste com elas e depois gaste três vezes mais para consertar a besteira que elas fizeram. Pensem nisso. Está aqui no link na descrição o link dessa matéria para vocês lerem. Sugiro que vocês pesquisem inclusive no YouTube porque vocês vão ver vários vídeos relacionados a isso inclusive de brasileiros dizendo olha não isso aqui não dá nada ele caiu mas nem tem dez aqui que não caíram. Explica isso para o seu filho para a sua mulher para a sua família depois que a coisa acontecer. Lembrem disso. Grande abraço a todos fiquem com Deus. Obrigado.